Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês, que é apresentando mais uma parte aqui do Ceará, né, para vocês. Que hoje, gente, a gente vai conhecer um açude, que é o açude da Coanda, aqui da cidadezinha onde eu vim passear no Ceará, né. Porque para quem não sabe, eu vim passar 22 dias aqui no Ceará e estou apresentando essa parte do Ceará, né, do interior do Ceará para vocês. E eu espero que vocês gostem. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, né, para estar ajudando a divulgar esse vídeo para outras pessoas conhecerem o meu canal também. E um super beijo para cada um de vocês. Então, vamos conhecer, né, vamos ver o caminho até lá, vamos andar, ver a natureza. Vou mostrar o açude para vocês, como é lindo, gente. Então, bora lá comigo. Então, gente, nós estamos indo aqui, ó, no caminho. É esse camisinho que vai para lá, ó. Aí, tem muito mato ao redor. Aí, nós vamos aqui. Eu vou mostrando para vocês as coisas mais bonitas que eu vi, né. Porque o caminho aqui é tudo parecido com esse, né. Aí, tem umas pedras, gente, bonitas. Tem um rio que passa por lá também, que é muito bonito, ó. Olha, gente, minha mãe já vai lá na frente, que ela tem uma pressa danada de ir, porque ela diz que está com medo das vacas. Porque aqui nesse caminho, gente, o pessoal passa com as vacas. Aí, ela está com medo. Aí, passou lá na frente, eu estou indo aqui atrás, que eu estou indo gravando, né, tirando foto também. Olha, aqui tem as palmeiras bonitas. Mas, isso aqui é palmeiras... Ah, não, é carnaúba, gente. Não é palmeiras, não. Aí, aqui é o camisinho, ó. Isso aqui, gente, quando chove, fica cheio de lama. Não dá nem para a gente andar direito. Olha. Gente, eu tive que colocar até meu óculos, que aqui está muito claro. Muito claro mesmo. Muito bonito. Olha, gente, o tamanho desse cactuzão aqui, ó. Esse mandacaruzão. É enorme, né. Muito bonito ele, ó. Aqui, gente, é o roçado de alguém, né, que deve ter plantado milho, essas coisas. E já deve ter quebrado o roçado do milho, porque também o roçado está todo destruído já. Olha, gente, essa árvore aqui, que é enorme. Olha, ela vem, toma todo esse espaço aqui e faz uma sombra aqui embaixo, olha. Só essa árvore aqui. Ela é enorme, ó. Lá pra cima. Muito grande, né. Aí, ela cobre isso aqui tudo. E aí, ela continua. E aí 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 Se inscreva no canal Olha gente, as águas também quando chove aqui, as águas passam aqui por dentro também Aí vão lá para o outro rio que eu vou mostrar para vocês Aí eu estou mostrando aqui um pouco do caminho também para vocês verem como é bonito E chegando lá gente, eu mostro o rio para vocês também, tá bom? Olha gente como o sol está quente, o sol está lá, eu acho que está dando para vocês verem O sol daqui está quentão, o sol estava meio escondido um pouco Mas daqui a pouco gente, passou um pouquinho rapidinho, o sol saiu de novo E a mãe vai lá na frente com medo das vacas Porque a mulher para ter medo de vaca, ela tem medo de vaca e cachorro Não sei como é que a pessoa tem tanto medo de vaca e cachorro desse jeito E olha que é criado por aqui Aí depois quando eu falo para ela que eu tenho medo de barata Ela fala, ai Janaina, tu era tão destemida quando morava aqui Aí eu digo, olha que é que não tem medo, não é não de barata gente Olha gente, aquele rio lá que eu mostrei para vocês Ele vem por aqui, aí passa por trás dessa árvore grandona aqui Aí vai para lá também, eu vou mostrar para vocês Aí tem uma cerca dividindo os dois rios Isso aqui gente, quando está cheio desse tanto peixe Eu vou lá já lá embaixo mostrar para vocês Olha gente, mas já está esvaziando Aí aqui tem essa cerca que entra um rio e outro Aí ali também tem umas pedrinhas E aqui tem outra cerca que divide o rio Essa água aqui, eu não sei para onde é que ela vai não O Linhares, outro rio que tem aqui também O Linhares, outro rio que tem aqui Olha gente, aqui nessas pedras é que eu estou tirando umas fotozinhas né Para postar no Instagram Olha essas pedras é bonitinha né Aí eu estou aqui fazendo umas posezinhas para poder tirar as fotos por aqui Então gente, já está bem pertinho de chegar né Nós estamos indo aqui Gente, mas é muito mato viu Você passa por tanto mato que Ah, meu Deus, meu Deus Mais Olha gente, olha gente, lá está o açude, olha que lindo né A paisagem daqui de cima, olha Gravando daqui para vocês verem Olha gente, como a natureza é bonita né Aqui corre muito vento também Vou chegar lá mais para perto e me gravar mais para vocês verem Olha gente, olha gente, mostrando aqui mais de perto para vocês Aí lá ali tem dois cavalinhos, tem uns patinhos lá para o final também Muito lindo né E o bom de hoje, o sol está quente mas está ventando, ventando bastante Então bora lá mais para perto né, que é para vocês verem Então né gente, agora vamos gravar lá até o final para vocês verem E mamãe, está com meu óculos? Ó, que lindo né Chega meu olho fica fechado, tem tão clarinho que é Tá lindo demais gente, para tirar foto Tá muito bonito Olha gente, como é bonito Aqui também tem dois jumentinhos, olha Dois burrinhos né, comendo E aqui, olha como é lindo Maravilhoso né Ali para frente também tem uns patinhos Minha irmã, esses patos são valentes Não Ó Vou já entrar para tomar um banhozinho Vou só tirar essa minha roupa aqui ó Muito bonito Aqui ó gente, nós encontramos aqui uma fogueira né Aqui umas grelhas ó, de churrasqueira Alguém deve ter vindo aqui né, fazer aniversário e fez churrasco também Olha gente, o tamanho desse cactuzão que tem aqui Deixa eu chegar mais perto para vocês verem ó Enorme né Aí aqui ó, mais uma grelha de churrasco Olha gente, um montão de garrafas Deve ser de água que o pessoal traz Olha o sol ali atrás, tão bonito Vou mostrar gente, mais para cá, para pertinho dos patos Para vocês verem Olha gente, os patinhos ali né Estão tudo correndo com medo de mim Aí para ali gente, fica uma fazenda Olha, olhando aqui mais de perto Lá para trás, fica a fazenda Eles já entraram na água com medo, olha Estão indo para longe Ó Começaram a nadar com medo de mim Olha que vista maravilhosa Vendo daqui ó Grande né gente Olha lá, minha mãe sentada lá longe Só me esperando Com medo dos cachorros Gente, que ela diz que aqui nessa fazenda Porque lá para cima gente Perto daquelas canas ali ó Tem uma fazenda Aí ela diz que para lá tem um monte de cachorro Olha que lindo gente Olha os patinhos nadando Daqui a pouco é eu que vou tomar um banho aqui gente Então gente Agora a gente está indo para o outro caminho Que eu vou mostrar a vocês a vista Vendo lá de cima ó A gente já saiu daquele lugar ali Que a gente estava E agora nós estamos indo por aqui Por esse caminhozinho ó Esse caminhozinho aqui é mais estreito E passa por cima Da parede do açude né Que é para ir lá para cima Para mostrar para vocês aquelas pedras Como é bonito né Então a gente está indo aqui caminhando Quando chegar lá eu mostro para vocês Tá bom ó Então gente chegamos aqui né Do outro lado ó Lá onde estão os cavalos Era que a gente estava Agora nós estamos aqui nesse lado Olha A vista daqui de cima também é muito bonita Lá para baixo ó Então nós vamos descer aqui Eu e minha mãe Para a gente ir até lá embaixo Para gravar para vocês Olha gente Olha gente aqui em cima Como é bonito para tirar foto Foi aqui em cima dessa pedra Gente que eu tirei umas fotos Para o meu Instagram Vou subir aqui para vocês verem ó Olha como aqui de cima É bonito para tirar foto Eu já tirei várias fotos por aqui E é muito bonito né gente Estudar aqui Maravilhoso E eu vim só aqui Aparecer um pouquinho para vocês Tivei várias fotos por aqui Minha mãe está gravando para mim agora Vim aqui para falar um pouquinho Com vocês E toda vez que eu venho para cá Gente é a segunda vez Que eu venho aqui no Ceará Depois que o futuro viu Eu sempre venho aqui Tomar um banho Olhar a natureza E é muito bonito Aqui em cima dessa pedra Gente Tirei várias fotos Com o Instagram Né Para postar lá para vocês E quem não me segue no Instagram Vai lá me seguir Para vocês verem as fotos Tá bom Então é isso Bora lá ver o restante Do O restante do assunto Então gente Vim mostrar essa outra parte Aqui de cima para vocês Já tirei tanta foto Naquelas pedras Naquelas pedras ali E quem está sendo a fotógrafo Gente é a minha mãe Ela já tirou várias fotos Minha Não sei nem cadê ela Se sumiu Ela está ali Ela lá em cima Aí gente Eu vou gravar Só a última parte ali Para vocês Para a gente estar Finalizando esse vlog Eu não sei se eu gravo Ou tomando banho também Gente Eu estou é sem coragem De tomar banho Porque a gente entra Depois sai molhada Sai com fria Eu não sei Se eu tomo banho Se eu não tomo Então vamos lá Vou ali onde é Que a minha mãe está Tá bom E gravar aquela outra parte De lá Para vocês verem E aí gente Eu finalizo o vlog Tá bom Ixi quase que eu caio Gente Ali ó gente Minha mãe me esperando Ela está cansada De andar Apresenta aí Chassude aí Para vocês Ai meu Deus Olha lá aí mãe Um oi para o pessoal Oi pessoal Uma boa tarde Para vocês Que Deus abençoe Todos vocês Amém 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 Agora gente Eu estou atravessando aqui Para ir lá para o outro lado Para mostrar para vocês também Por ali Tem até um moço Capinando Eu acho Quebrando umas pedras Lá para trás Olha gente Aqui é cheio dessas pedrinhas também É muita pedrinha Acho tão bonitinha gente As pedrinhas daqui Até as pedras daqui Eu acho bonita Não sei porquê Olha Daqui de cima Como é bonito Chega Dá para ver o reflexo Das nuvens Na água Maravilhoso Gente Maravilhoso Essa vista Esse cheirinho De natureza Ó Pronto gente Agora a gente está voltando para casa Vou voltar Gente Não vou tomar banho Decidir não tomar Porque faz medo gente Até a gente pegar Até uma gripe Porque a água aqui Às 3 horas da tarde 4 horas Está muito quente Então eu vou voltar para casa Tomar banho em casa mesmo Que eu já estou suada E quando for no caminho Eu mostro para vocês gente Se der para gravar O pôr do sol Porque o pôr do sol É o pôr do sol O pôr do sol Olha O pôr do sol É lá para 6 horas Aí se der eu gravo Para vocês também Tá bom Então gente Eu já troquei de blusa Por causa que aqui Estava muito calor Aquela blusa com manga Estava me dando muito calor Aí eu peguei e troquei Troquei a blusa Prendi meu cabelo Porque está muito calor Já que eu não tomei banho Vestia a blusinha Que eu ia tomar banho com ela Aí nós já estamos Voltando para casa Não está nem pegando peso Eu estou falando para minha mãe Que eu me canso Na hora que eu vou falar Ela diz que não é para me cansar não Porque eu estou nem pegando peso Ai meu Deus Só a mãe meia Eu fico cansadinha Quando eu caminho e falo Não sei por que Ó Aqui é mato demais Gente Minhas pernas já estão tudo Minhas pernas já estão tudo Tudo ralada de mato Né E ó o caminho Para vocês verem Dar a volta Né Olha gente Aí voltando aqui Tem um camisinho Que dá lá para a lagoa Vou mostrar para vocês Quando der para ver As casinhas lá de cima Porque Olha gente Aí aqui no caminho Como aqui é muito alto Dá para ver as casinhas Lá de baixo As casinhas da lagoa de São Pedro Aí dá para ver Aquele monte também Lá de cima Tá vendo Aí aqui gente É uma descida Descida lá para baixo Na volta é subindo E na volta é uma descida Música Música Então, gente, agora eu vim pra cá, pro quintal, ó, o sol já se pôs, ali onde o sol se pôs tá rosa, o sol, olha, olha, gente, aí pra ali fica rosa, olha, aí já são mais ou menos 6 horas, hoje nem deu pra ver o pôr do sol direito, por causa que tá tudo inuvoado, olha, quando o céu tá mais limpo, dá pra ver o pôr do sol mais bonito, olha, chega o tempo tá meio rosadinho, ó, então, gente, finalizando o vlog, eu espero que vocês tenham gostado, né, de ir lá no Açud ver com a gente, desejo a vocês uma semana abençoada e um super beijão e até o próximo vlog.